Todo músico, quando dá os seus primeiros passos rumo à realização dos seus sonhos, sonha um dia estar num grande estúdio de gravação. O Gaúcho Coração chega com uma série nova, diretamente do estúdio Soma, em Porto Alegre, um dos melhores estúdios do Rio Grande do Sul. Desta feita, recebo o acordeonista Luciano Bayer. O Gaúcho Coração 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 E num momento muito especial Especial porque estamos aqui iniciando uma temporada no estúdio Soma O Gaúcho Coração 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 Foi no 20 de setembro, com o glorioso Tarumã, depois de passar na praça, pra estrela de Aldebarã. Perdi meu pala gaúcho, que tanta falta me faz, até pra rondar em paz, a luz da lua amanhã. Perdi meu pala gaúcho, que tanta falta me faz, até pra rondar em paz, a luz da lua amanhã. Dou conta do pala pampa, branco franjado de azul, que tenho por galardão, do meu rio grande do sul. Eu, com este pala gaúcho, da os ares meu armorial, da pose do general, na festa do batalhão. Dou conta do pala pampa, branco franjado de azul, que tenho por galardão, do meu rio grande do sul. Eu já botei um aviso na rádio da minha terra, que chega lá na fronteira. E recambeia pra serra, quem ver essa nuvem bancada, meia anesga de céu, saiba que vale um troféu, este meu pano de guerra. Assim que ando cantando, pela solidariedade, quem deter meu pala pampa, num gesto de humanidade. Mande pra São Gabriel, lugar da minha saudade, onde abana uma bandeira de paz e fraternidade. Dou conta do pala pampa, branco franjado de azul, que tenho por galardão, do meu rio grande do sul. Eu, com este pala gavião, da os ares meu armorial, da pose do general, na festa do batalhão. Dou conta do pala pampa, branco franjado de azul, que tenho por galardão, do meu rio grande do sul. Dou conta do pala pampa, branco franjado de azul, que tenho por galardão, do meu rio grande do sul. Dou conta do pala pampa, branco franjado de azul, que tenho por galardão, do meu rio grande do sul. Pelo Luciano Fagundes e Carlos de César. Bueno, já prosseamos um pouco, já falamos um pouquinho da tua carreira. Muitos discos produzidos, música instrumental, acompanhou vários artistas do Rio Grande do Sul. Mas também tens aí uma ânsia de ganhar o mundo, né? Já estivesse por esse Brasil afora aí, em vários projetos, né? Que a Cordiona te levou, eu gosto de dizer isso. Verdade, verdade. E agora, recentemente, alguns anos lá, a Leymar, no nosso país, que tem a nossa mesma linguagem, né? O nosso querido Portugal. Maravilha, quer ver? Foi uma... Eu sou, na realidade, acho que o inquieto, cara. Desde que a gente se conhece, e eu acho que isso é meio individual, espiritual de cada um. Eu sempre tive meus sonhos, e acho que a gente, como artista, tem essa possibilidade de usar a imaginação e a criatividade, né? Então, isso sempre me levou a olhar para alguns espaços, alguns lugares, onde eu achava que a Cordiona, que a música poderia me levar. E eu fui trilhando aos poucos esses sonhos, desde que a gente comentou que tu esteve lá em casa. O CTG, antigamente, era uma... fazer parte do tradicionalismo era uma vontade. Depois, fazer parte do nativismo, que eu acho que é a grande escola de música. Talvez uma das maiores escolas do mundo, cara, de música. Quem está falando é quem tem essa possibilidade de ter vivido tudo isso, né? Então, eu fico feliz, porque também é comum com a mesma opinião, né? Isso porque a gente vive fora, assim como eu, o Yamando Costa, o Gabriel Selvagem. Tem muita gente daqui, do Rio Grande do Sul, fora, em Portugal, principalmente em Lisboa, onde eu morei por três anos. E a gente se dá por conta que essa escola dos festivais, onde a gente, cada final de semana, está lidando com músicas diferentes, aprendendo a fazer um arranjo, aprendendo que, mesmo estando num concurso, a gente tem que apresentar resultados, né? Isso, de uma maneira positiva, nos leva a melhorar. Então, quer dizer, tocar bem, ter um bom instrumento, estar num palco sempre, ter acesso à rádio, à televisão. Então, isso nos transforma em artistas, né? Cada um vai seguir a sua vontade, enfim, trabalhar com alguém, produzir. Mas é uma grande escola. E isso, no mundo, eu senti que me deu muitas ferramentas, justamente, para poder estar junto com as pessoas e poder colaborar num coletivo. Então, a gente, primeiro, trabalha o individual. Eu comecei com meus discos muito cedo, gravei com 17 anos o primeiro disco, ainda com nosso amigo, seu Jaime Moreira, as farmácias associadas. Tio, o Jaime deve estar na sintonia aí. Abraço. Abraço, seu Jaime. Então, de lá para cá, Quevedo, foram sonhos que foram virando algumas metas, né? Então, e essas metas eu tenho ainda na minha cabeça. Então, depois de morar em São Paulo, morar no Rio de Janeiro, houve toda a pandemia, tudo aquilo. E eu acabei indo para Portugal a convite de uma fadista, que é a música tradicional deles. Sim, sim, sim. E consegui, enfim, fazer parte dessa cultura, né? E colocar o acordeon ali naquela sonoridade, uma atmosfera muito única, né? O fado é viver o fado, né? Viver é... Eles têm um pouco dessa coisa da tradição, né? Para ser um fadista é como a gente dizer... Ser gaúcho, sabe? A gente tem aquela coisa da vivência, né? E eu consegui culturalmente entender eles. Eu acho que eles têm um princípio que me agrada muito. E uma das coisas que eu aprendi nos festivais nativistas, que são as poesias, né? Então, a poesia é o que dá o norte para a música deles. E eu consegui entender aquela sonoridade de violão, de guitarra portuguesa, que, na realidade, tem uma sonoridade parecida com um bandolim. Então, por ter morado no Rio, por ter praticado choro, ter andado com a rapaziada lá do Rio. E o violão sete cordas também, né? O violão de seis. Enfim, o guitarrão. Se usa mais aqui o guitarrão, né? Então, me adaptei àquela sonoridade. Não como aqui no Rio Grande do Sul, onde eu acordei um protagonista, geralmente, né? Então, foi legal também para poder praticar onde a guitarra portuguesa é protagonista e a viola de fado, que eles chamam, que é uma viola de seis cordas, só que com corda de aço. Então, levei um pouco do que a gente tinha aqui, né? Dos nossos temperos, para colocar lá no fado e ainda tenho grandes amigos, continuo indo e vindo. Fiquei três anos direto lá e espero não parar daí nunca. Que coisa boa. Espero que a gente possa semear essa tua musicalidade pelo mundo aí, como estamos fazendo agora aqui no Gaúcho Coração. Primeiro programa diretamente do Estúdio Soma. Um sonho que a gente está realizando aqui. Eu, Laércio Leitz, Vicente Neto, toda a equipe do programa Gaúcho Coração de estar no estúdio e entregar música para vocês de qualidade. Mais uma vez, vou ser eternamente grato à equipe do Estúdio Soma. Esse programa que vai ao ar todo domingo aqui às 11 horas na Ubra TV e inédito também às 11 horas da manhã no meu canal do YouTube. O programa que hoje recebe a cordeona, a voz, a musicalidade de Luciano Maia. Vamos lá, com a alma do Dom Raul. 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 Música Música Dentro da minha cordona A um universo sonoro Que pulsa no mesmo sopro contido em cada suspiro De tanto que fui palavra tentando ser sentimento Eu percebi que a cordona vive do ar Que eu respiro Acordiona-me E me condena o teu segredo assim Fechada Na palavra musical que tens guardada Pelo fole Nas entranhas No vento melodioso da campanha Que te sustenta e te mantém Ainda viva Acordiona-me E me explica esse adeus que tens nos braços No gesto de entregar-me em teus abraços Entre nós Longe de mim Eu sei que vou seguir pra sempre assim Buscando este silêncio onde te achei Acordiona-me E me encanta com teus ventos escondidos Buscando em todos estes meus sentidos Pelas mãos Pelas mãos Pelo meu ser Por tudo que aprendi Por te querer Hoje te entendo E te espero Sempre aqui Acordiona-me E me encanta Com teus ventos escondidos Buscando em todos estes meus sentidos Pelas mãos Pelo meu ser Por tudo que aprendi Por te querer Hoje te entendo E te espero Sempre aqui Ordena-me Porque respiras esse ar que me dá vida O mesmo ar que acham notas esquecidas Pela alma No meu verso Tentando agradecer ao universo Com esse pronome musical que eu fiz pra ti Ordena-me Ordena-me E me encanta com teus ventos escondidos Buscando em todos estes meus sentidos Pelas mãos Pelas mãos Pelo meu ser Por tudo que aprendi Por te querer Hoje te entendo E te espero Sempre aqui Ordena-me Ordena-me Palavra emocional Que vive em mim Ordena-me 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 Porque amanhã tem um programa inédito aqui Gaúcho Coração Muita música Hoje Musicalidade de Luciano Maia Agora Como é bonito Quando a poesia encontra a música E vice-versa Pois Porque Essa canção é linda E ao mesmo tempo Te apresenta Tu como um grande acordeonista Que és Pô Ganhei esse presente do Gujo Nosso amigo Grande Gujo Teixeira O Gujo é uma das pessoas Que eu tenho uma afinidade muito grande E eu acho que é quando a gente consegue Realmente fazer uma composição Porque Uma canção a gente precisa de uma letra De uma poesia E de uma música Então às vezes a gente até coloca uma música Numa letra Ou pega uma poesia Mas não é sempre que a gente consegue ter Esse entrosamento E o Gujo é um cara que Pô Além do talento maravilhoso que ele tem A gente se encontrou pela estrada Para fazer composições Compor canções O Gujo faz parte da história Dessa nova geração da música Tu tem grandes coisas bonitas Grandes músicas do Gujo Tantos outros Mas esse verso aí Já me iniciou Me pegou no início Quando o acordeonista Respira o mesmo ar Do gaiteiro E bate no mesmo compasso Exato Tive um grande acordeonista Um grande mestre na vida Como pessoa E como músico Que era um telespectador Do nosso programa Saudoso Querido Irmão Eterno Luiz Carlos Borges Então esteve aqui nesse programa Então Oferecer para ele Que de algum lugar Está nos assistindo aí também Essa canção Parabéns do senhor Olha que coisa boa Tu que vem também De uma família de músicos Teu pai Seu Osni Maia Acordeonista também Isso O pai gaiteiro Que coisa boa E acaba Que esse O CTG Como a gente falou Onde nos conhecemos E a família E a música Não nos faz melhores Que ninguém Nos faz um pouquinho diferente Porque a gente Acaba enxergando o mundo Dessa maneira E por isso que a gente Tem esse sonho De dividir música com as pessoas Porque eu acho que a gente Enxerga o mundo Um pouquinho diferente Se tem razão Ou não Não sei Mas a gente Enxerga um pouco Diferente Mas Harmonia Uma música é feita Por uma junção de notas Que formam harmonia E existe uma harmonia musical Entre quem executa ela E ao mesmo tempo Isso passa para as pessoas É isso que a gente gostaria Que as famílias Que os amigos Que o futebol A política Tivesse harmonia Diferenças a gente tem Todos temos E isso acaba também Nos fazendo Respeitar o outro Para crescer Agora A harmonia Que a música traz Que esse ambiente Aqui Hoje traz É o que eu Me sinto orgulhoso Juntamente com vocês Espalhar para o povo De casa E eu recebo isso Na rua Quando as pessoas me dizem Olha Assistiu teu programa Que maravilha Que coisa bonita Não é só meu É de tantos A música nos dá Essa oportunidade De dividir Dividir para somar Dividir para somar Exato A gente tem a cultura Do mate Tem a cultura do churrasco Tem a cultura De estar juntos Então a música E essas referências E essas referências Eu falei do teu pai Tivemos tantas e tantas referências E antes aqui Não vamos citar todos Eu teria dois programas Para citar Mas assim Uma referência Que eu e o Luciano A gente Comunga aí É do grande Dobletchapa gaúcho Da fronteira Um grande irmão Já esteve aqui também Está sempre convidado Sempre com as portas abertas Para voltar E a gente Prozeava aqui Brincava um pouco E esse programa Tem essa oportunidade também Eu digo que o programa É para mim cantar É para eu cantar aqui Mas como Eu não posso ser Só o programa para mim Então eu trago uns amigos Para me acompanhar Para mostrar Que eu e o Luciano Já tenho uma amizade Tão grande Tanto tempo E que tem essas referências Vamos cantar uma junta agora Vamos homenagear O velho milongueiro E o gaúcho da fronteira E aos corações apaixonados Olha o que vem por aí Paixão e graça Eu sempre ouvia Falar em paixão Mas eu pensei Que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas Mais uma tolice Pensei que fosse Uma brincadeira Falei até Que pagava Para ver E convenci Que a paixão existia Naquele dia Que encontrei você Agora eu sei Agora eu sei Que a paixão existe Na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem Muito apaixonado Paixão ingrata Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive ao meu lado Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive ao meu lado Mais um floreizinho Chora, cordeira, paixão Fiquei sentindo algo diferente Naquele dia Que encontrei contigo Coisas que brotam Na alma da gente E escrevendo dizer Não consigo É o sentimento Mais puro e sublime Que está na pele No gesto e no olhar Se é verdade Que amar não é crime Nós somos livres Para nos amar Agora eu sei Que a paixão existe Na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem Muito apaixonado Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive ao meu lado Paixão ingrata Que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo Não vive ao meu lado Seu Heber Artigas Eu lembro exatamente Quando chega este disco Lá na minha casa O vinil O LP O Gaújo da Fronteira E a gente parava A casa toda Para ficar escutando Um evento Para escutar Um disco E assim tantas outras referências Mas vamos falar hoje De Gaújo da Fronteira E hoje Poder já dividir palco Já dividir clipe Já dividir o programa Alguns encontros maravilhosos Com o Gaújo da Fronteira É a realização do nosso sonho E ao mesmo tempo O combustível Para a gente seguir Em frente Porque a gente vê A generosidade De um artista Como o Gaújo da Fronteira Que nos recebe Como irmãos Acabamos sendo irmãos Por uma ligação Da alma Do coração E tudo isso Que o Luciano falou Da poesia Da música O Luciano Maia O Luciano Fagundes E o De César Não falaram hoje No programa Mas eles não Não vieram aqui Para falar Vieram aqui Para tocar Pouca prosa hoje Mas tenho Muito agradecimento A vocês também A generosidade De um instrumentista Pouca prosa É o nome De um disco instrumental É boa Pouca prosa No caso Meu Pouca prosa Pouca música Pouco dedo O Luciano também Agora lembrei De uma situação Talvez tu não lembre Lá do teu primeiro disco Tu estava meio perdido No nome das composições Eu me lembro Que todo mundo Dava um pitaco No nome das músicas Eu acho que um É virando os arreios Essa aí é virando os arreios A gente se metia Um nos discos Dos outros Porque eu também Tive uma oportunidade De vivenciar O mundo de um estúdio Estúdio Luv Lá em Pelotas Vitor Burk Duarte Me deu a oportunidade De trabalhar junto Por ali passaram Passaram todos Os músicos da minha geração Dessa música Nativista Que a gente faz hoje Passaram por ali E eu tive a oportunidade De aprender com muitos Não aprendi mais Porque eu não Não tive condições Eles estavam ali Para ensinar Mas é isso aí Então A música nos dá Essa alegria De poder conviver Entre amigos Irmãos E que bom Que a gente está aqui Hoje Podendo dividir Tudo isso com vocês Também queria agradecer O Luciano Eu sei que é um homem Bom de pila Segura nos pila Aqui também Sabe onde investir O teu dinheiro Agora final do ano Principalmente agora Final do ano Que vai chegar O 13º Vai chegar um monte De outras rendas De final de ano Consórcios Volpato Ou melhor Volpato Consórcios E seguros Também lida com seguros Vai lá no site Ou no Instagram Da Volpato Consórcios Além de tu investir Em algo seguro Esse eu assino embaixo Também compra A carta de crédito Que já Foi contemplada Compra Se tu atrasou Na tua carta de crédito Vai lá Na Volpato Seguros No Instagram Da Volpato Seguros E descobre O contato E chega neles lá Vão te atender Vão comprar A tua carta de crédito Ou contemplada Ou vencida Ou vão te oferecer Tantos e tantas formas De tu Investir o dinheiro Em algo seguro Começa pagando Metade da parcela Foi aí que eu me atraquei Conta a ponto Conta a ponto Metade da parcela Só vai pagar A parcela Efetiva lá Quando depois Tu for contemplado E não é Conversa de De vendedor Até porque eu não sou Vendedor Eu sou cliente Da Volpato Consórcios Essa é a cena embaixo Luciano César Luciano Maia Só alegria De recebê-los aqui O programa passa muito rápido Quando a gente está Entre amigos E quando a gente Tem o que conversar Mas eu quero que Tu aproveite aí Pra dizer quais são Os planos aí Estamos chegando No final do ano Tem aí 2025 Pela frente Vai seguir mandando Música pro mundo Vai ficar mais aqui Tá querenciado em Porto Alegre Vim o ano passado Pra cá A gente veio pra passar Uns dias E resolveu ficar Eu, a Thaís e a Cecília Cecília já tá cantando Cecília tá cantando Tá com 15 anos Até convido pra quem Tá em casa Saiu um álbum novo Agora aqui em 24 Chamado Coisas do Pago Onde a gente fez Um álbum em estúdio Ao vivo Imagem Então tá no YouTube As 11 faixas E o disco também Tá disponível no streaming Então são Um disco chamado Coisas do Pago Eu junto com Carlos de César Luciano Fagundes Tenho a participação Do Yuri Menezes Também Grande guitarra Regravei uma música Do Boris Que é um querido amigo Enfim, cara Eu tô aqui matando A saudade Na realidade, Quevedo Porque 3 anos fora Parece É muito tempo Quando a gente Fica mais de casa Qual é a visão O que que tu diria hoje? Qual a visão que tu tens Hoje do Rio Grande do Sul Mais objetivo Qual a visão que tu tens Da música gaúcha Lá fora? Eu acho que eu consegui Aprender que A gente realmente É fruto da nossa cultura E a nossa cultura São os nossos hábitos E isso Muda muito De lugar pra lugar Portugal é um país Que a gente Fala a mesma língua Mas não fala Tem algumas coisas Parecidas Mas não são iguais Mas tem uma coisa Que sempre funciona Que é a linguagem Universal da música Então eu tive o prazer De poder levar Nossa música pra lá Cantar poesias Cantar Última Lembrança Coisas que eu gosto E até esse shortzinho Também cantava por lá Porque são coisas do coração E quando a gente fala Coisas do coração Isso funciona Pelo mundo todo Então a minha visão É que a gente tem Uma arte linda Uma música que pode Estar no mundo E a gente Nós somos os mensageiros Dessa linda mensagem Um abraço especial A todos os gaúchos Brasileiros Que estão fora do país Eu estive na Vila de Óbidos Cantando lá também Em Portugal Juntamente com o Marcelo Caminha Lá tem a Ginginha A Ginginha Que é tipo uma canha kombucha Tem lá e tem aqui Porque eu trouxe De lá pra cá Ah é? Claro E essa A música Ser a linguagem universal Também nos move E ao mesmo tempo Mata a saudade É alento Para as pessoas que estão fora Então meus amigos De fora do Do nosso Rio Grande do Sul Que estão acompanhando Pela internet Pelo Youtube Vai o meu abraço E todos serão Sempre muito bem vindos aqui Com o nosso Chimarrão Nossa música Nosso assado Nosso jeito de viver De falar De entender o mundo A gente respeita Muito Os outros Mas tem muito Apego Às nossas coisas Às nossa cultura Às nossa tradição Talvez por isso Sejamos um pouco Diferentes Mas exaltamos sempre O que habita Muito forte No nosso peito Que é o nosso gaúcho coração Obrigado Luciano Maia Obrigado a todos vocês Que estão aí Nos dando A honra da audiência 11 da manhã Domingo que vem Aqui na Ubra TV E também no Youtube Cristiano Que é Vendo Oficial Terá mais Gaúcho Coração Encerramos o programa de hoje Como começamos Com a musicalidade Dos meus irmãos de estrada Luciano Fagundes Carlos de César E a cordiona De Luciano Maia Deus abençoe Meus amigos Muito obrigado Um, dois, três 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 Um, dois, três